Fala galera, aqui do VGAMER trazendo mais um vídeo e hoje galera eu trago aqui pra vocês duas barras, uma de pontuação e outra de vida Que ele vai servir basicamente pra você estar criando jogos ou coisas do tipo no Minecraft, caso vocês saibam de alguma coisa que você pode estar ligando, alguma coisa que você pensou Tente fazer um vídeo aí e depois me mande como vídeo resposta a esse, que eu vou dar uma olhadinha E outra coisa que eu queria avisar, esse tutorial ele não dá pra você estar fazendo no modo survival e também ele não é útil pra você fazer no modo survival Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês como ele funciona, essa primeira barra aqui é a barra de pontuação Eu pressionando cada vez esse botão, ele vai marcar um ponto a mais aqui na nossa barra E nesse outro botão a gente vai estar resetando todo o placar E nessa barra aqui de vida, que ela serve pra você estar criando minigames de boss e coisas do tipo Cada vez que você pressionar o botão ele vai tirar um bloco ali Eu queria estar avisando que esse tutorial eu estou trazendo pra vocês Um vídeo de resposta também ao vídeo do Vinicius13 Que ele tinha feito um sistema com blocos, com pistões e coisas do tipo Não com comand blocks Aí eu vim aqui e fiz a minha versão que é com vários comandos E outra coisa, os dois placares, a única coisa diferente que tem são basicamente dois comandos A única coisa que tem é diferente mesmo Então é bem simples mesmo Mas então é isso, vamos indo para o tutorial Beleza galera, vamos indo começando aqui fazer a nossa barra de pontuação Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é erguer quatro blocos aqui de altura E depois expandir para o tamanho aqui da nossa barra Aqui do outro lado a gente vai colocar o tanto de pontos que a gente vai adicionar Aqui no caso eu vou adicionar cinco Então eu vou colocar cinco pistões Um, dois, três, quatro, cinco Depois que a gente fizer isso a gente pode estar fechando aqui a nossa barra Então vai ficar assim por enquanto galera Aqui embaixo de cada pistão a gente já pode colocar aqui o bloco de ouro Que vai representar os pontos para mim Beleza, agora aqui atrás a gente vai colocar esses blocos aqui contínuos Para poder colocar os comparadores em frente a esses pistões Beleza, agora aqui atrás dos comparadores a gente vai colocar blocos de comando Beleza, agora a gente vai estar criando aqui o nosso scoreboard Então vamos abrir aqui o chat e vamos escrever Barra, scoreboard, espaço, objectives Que a gente vai adicionar um novo objetivo Então vamos colocar aqui add Aqui primeiro a gente vai fazer a barra de pontos Então barra de pontos Barra, opa Barra de pontos, beleza E depois a gente vai classificar ela Aqui no caso a gente vai colocar dummy Para poder, que ele quer dizer que a gente vai mandar comandos em botões ou coisas do tipo Então vamos dar um enter aqui Beleza, a gente acabou de criar aqui o comando Então depois disso a gente vai colocar A gente vai colocar barra test for Que seria para testar Arroba a Sem dar um espaço nem nada A gente vai colocar aqui o chaves E vamos escrever Score, underline, barra de pontos Que seria o nosso objetivo Underline não, igual Vamos ver Ali na frente a gente tem 5 comand blocks Então a gente vai colocar aqui 5 Depois que eu coloco 5 Vamos dar vírgula E vamos escrever Score, underline, barra de pontos Underline, mínimo Que seria para ele detectar o mínimo de pontos Igual A gente vai colocar aqui primeiro no 1 Beleza Depois que a gente fez isso Vamos fechar as chaves E colocar aqui Beleza Nesse primeiro comando A gente vai colocar Esse daqui que a gente acabou de escrever Agora nesse segundo comando de block A única coisa que a gente vai alterar Seria esse número 1 para o número 2 E assim consecutivamente Depois o 3 O 4 E Opa O 4 não O 4 Eu tinha colocado o 5 ali E O 5 Beleza Então aqui está 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Depois que a gente fizer isso Agora a gente vai colocar aqui Os botões do lado Da nossa barra Não necessariamente Precisa ser aqui do lado Você pode estar colocando em qualquer lugar Aqui eu só vou colocar de exemplo Beleza Os dois botões Esse primeiro botão A gente vai servir Vai servir para poder adicionar 1 ponto Então vamos colocar aqui Barra Scoreboard Vamos colocar players Para poder adicionar 1 ponto Para os players Vou Add Para adicionar Aqui no caso Depois a gente vai colocar Arroba Para ir em todos os players Que tiver No servidor Ou no mapa No caso Depois vamos colocar aqui Barra de pontos Que é o nosso score E depois Quanto que a gente vai adicionar Então a gente vai adicionar 1 scoreboard Beleza Vamos colocar aqui Nesse primeiro comando Beleza Dá ok E depois aqui A gente vai colocar Para citar Então para citar A gente vai fazer o seguinte Vamos colocar Barra scoreboard Players Depois set Que vamos citar Para recitar tudo Arroba A Depois barra de pontos E Por fim A gente vai Resetar em 0 Beleza Vamos copiar isso aqui E colocar dentro Desse Opa A gente vai colocar Dentro desse Command block A única coisa Que falta agora É a gente colocar O nosso loop Infinito Aqui atrás Beleza A gente tem que estar Pressionado o shift Para colocar o bloco ali Beleza Agora a gente vai colocar Dois hopers Um virado para o outro Que vai fazer o item Ele ficava jogando De um lado para o outro Que vai fazer o nosso loop Infinito Agora aqui na frente A gente pode puxar Esses blocos Aqui vamos colocar Um bloco lá dentro Beleza E um comparador Ele vai ficar piscando Então está certinho Funcionando o nosso loop E depois aqui na frente Um repetidor Para ele prolongar O nosso sinal E vamos passar E vamos passar A redstone Aqui em cima De todos esses Esses blocos De comando Perceba que aqui Ele vai ficar conectado A esse comparador Então a gente vai quebrar Essa redstone E colocar aqui Um repetidor Que ele vai passar Direto aqui O sinal Beleza Agora eu acho Que vai estar funcionando Certinho Vamos pressionar aqui Para adicionar Beleza Ele está adicionando Um placar aqui E quando ele chegar Aqui no último A gente pode estar Pressionando aqui No botão Que ele vai resetar tudo Bom galera Agora eu vou partir Para o tutorial Da barra de life Eu vou logo avisando Que vocês já podem Estar fazendo Dessa parte aqui Com os pistões E o comando de bloco Que a única coisa Que a gente vai alterar mesmo Vai ser o comando Desses dois Comando de bloco Então é bem simples mesmo Eu vou refazer Essa parte aqui E eu já volto Beleza galera Aqui eu já refiz A outra parte aqui A única coisa Que eu fiz De diferente mesmo Foi criar uma nova Um novo scoreboard Com o nome De barra de vida E eu numerei Igualzinho ali 1, 2, 3, 4, 5 Blocos de comandos Agora a gente Só vai alterar O botão Para poder tirar Uma pontuação Aqui da vida E depois Para poder resetar Beleza Agora aqui atrás Desse primeiro botão A gente vai estar escrevendo O comando Scoreboard Players Vamos remover Dessa vez Para todos os players Arroba A Vamos escolher Barra de vida E vamos selecionar 1 Beleza Então aqui a gente vai estar Removendo Um ponto Da barra de vida E agora nesse outro comando A gente vai dar Barra Scoreboard Players Set Agora Depois do set É arroba A Para todos os players Barra de vida E vamos setar No 5 Que seria 5 blocos De comando Então essa parte aqui Já é diferente Beleza Então vamos colocar aqui Beleza Aqui esse Número 5 Ele é dado Exclusivamente Pelo tanto de comando De bloco Então caso Sua barra Tenha 10 comando De bloco Ali você vai alterar Para 5 Beleza Então vamos resetar aqui Beleza Ele está todo Completo Cada vez que a gente Está pressionando O botão Ele vai estar excluindo Um ponto Aqui galera E depois a gente Pressionando esse outro botão Ele está resetando Beleza Essas duas invenções Elas não são úteis Para você estar fazendo Aí no seu Minecraft Survival Mas é o seguinte Eu quero que vocês Façam um vídeo Resposta a esse Mostrando Algum minigame Pode ser Uma coisa mais simples Talvez não possa Nem ser um minigame Adicionando Com essas máquinas Não precisa nem ser As duas também Pode ser só com uma Pode ser de pontos Ou a de vida Mas alguma coisa Relacionada a Redstone Com essas duas invenções Mas então isso Se vocês gostaram Do vídeo Não esqueça De deixar seu like Sua avaliação Pode dar o não gostei Mas diga aí nos comentários Porque você não gostou Também Coloque aí nos comentários O que você achou Do vídeo galera Que isso é muito Importante aí Para eu saber Se vocês gostaram Ou não do vídeo O download desse mapa Vai estar na descrição Caso vocês tenham Alguma dúvida Também pode deixar aí Nos comentários Mas então é isso Até o próximo vídeo E... Tchau... Tchau...